Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa esta edição falando ao vivo com a repórter Gabriela Noronha que está no Palácio do Planalto e traz pra gente informações sobre a atuação das forças armadas em Roraima no contexto de acolhimento dos refugiados venezuelanos. Olá, Gabriela, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha, um decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União garante o uso das forças armadas para proteção de instalações e atividades de acolhimento aos imigrantes venezuelanos em Roraima. Hoje em dia os militares já atuam por força de uma GLO na região e o decreto aumentou o prazo desta atuação. A gente lembra que pelo menos 30 mil venezuelanos estão hoje em Roraima. Eles vivem aí majoritariamente entre a capital Boa Vista e a cidade de Pacaraima, que fica ao norte do estado e é fronteira com a Venezuela, e virou aí a porta de entrada destes imigrantes que fogem da crise no país vizinho. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E já está pronto o espaço onde vai funcionar a sede do gabinete de transição. Cerca de 50 pessoas devem ser escolhidas para a tarefa e a expectativa é de que o processo comece assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Durante a entrevista para detalhar o processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou que a intenção é fazer uma transição com transparência. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é de nós fazermos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O processo de transição é regulado por uma lei com o objetivo de fornecer informações da administração pública federal para a nova gestão. Sobre isso, o ministro Padilha informou que foi lançado, criado um programa, o E-Governa, que reúne essas informações no auxílio à nova gestão. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem, enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1 de janeiro. A sede do gabinete de transição será no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A estrutura física vai funcionar numa área de 1.950 metros quadrados. Serão, ao todo, 22 gabinetes, incluindo do presidente e vice-presidente da República, com 78 posições de trabalho. Todos eles já estão equipados com móveis e computadores cedidos pelo Banco do Brasil. Tudo pronto para receber a equipe, que deverá contar com cerca de 50 pessoas. Também haverá um auditório para entrevistas e sala de reuniões para 45 lugares e mais um comitê de imprensa de 315 metros quadrados, com 48 posições de trabalho para atender aos jornalistas. A Polícia Federal fará a segurança do local. O governo de transição tem início assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. O deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da equipe de transição. Ela toma posse no momento que for indicada, a partir de dois dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República. E neste domingo tem prova do Enem. Mais de 4 milhões de inscritos do exame já confirmaram a inscrição. O cartão de confirmação pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download para tablets e também para celulares. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem, no endereço enem.inep.gov.br. Vamos ver agora algumas recomendações para quem vai encarar essa maratona de provas. Isabela está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela segunda vez, faltando menos de uma semana para a primeira prova. Ela já está no processo de desaceleração. Eu estou mais tranquila durante essa semana, assim, porque eu estou fazendo desde o início do ano. Então, eu sei, eu sei, tudo que eu já podia fazer para estudar eu já fiz. E agora, nessa última semana, eu estou revisando, mas não tanto, assim, igual nos outros meses. Assim como Isabela, mais de 5 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem, que começa no próximo domingo, dia 4 de novembro. Nesse cursinho preparatório, 150 alunos estão sendo preparados. E para se sair bem no exame, a diretora dá algumas dicas importantes. A primeira recomendação é a tranquilidade, é um descanso esta semana, administrar a ansiedade, evitar a rede social a partir de sexta-feira, para não causar ansiedade neles. A preocupação com a alimentação, ter uma alimentação menos pesada esta semana, se hidratar principalmente de sexta para frente, porque o domingo é um dia pesado. E o principal é lembrar que domingo começa o horário de verão, e os meninos não podem perder esse momento, essa prova, o exame, em função da mudança do horário. Nessa reta final, o professor de história faz a última revisão, para garantir que o conteúdo apresentado foi realmente assimilado. Eu sugiro aos meus alunos que busquem os conteúdos que eles ainda não se sentem tão bem preparados, e façam um processo revisional desses conteúdos. Mas se você não pode fazer uma revisão do conteúdo que vai cair no Enem, num cursinho como este, você pode complementar os seus estudos em casa, acessando a TV Escola pelo YouTube. Vale a pena conferir. O material pode te ajudar nessa reta final. Para a nota mil da redação do Enem. Sim. Entendeu como todas essas ideias estão aqui? Eu pego essas ideias. E eu vou colocando ela aqui, ó. Olha como ela vem. Para o Ministério da Educação, uma outra ação importante a ser feita, nessa semana, pré-Enem, é o acesso ao cartão de confirmação do local. Não é obrigatório levar esse cartão no dia, mas a gente recomenda que leve. Nesse cartão tem várias informações que os participantes precisam para o dia da prova. Quais sejam, tem o endereço do local dele, mas também tem, se ele pedir algum tipo de recurso, porque ele é portador de uma necessidade especial, todas as informações estão nesse cartão de prova. Então, é importante que os participantes acessem o site do Enem, acessem o site do Enem e verifiquem o seu cartão de local de prova. E nesta sexta-feira, 2 de novembro, a NBR vai transmitir ao vivo o Aulão do Enem, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Você vai acompanhar com a gente dicas para as provas de linguagem, ciências humanas e redação. Você também vai poder acompanhar pelo YouTube da NBR e da TV Escola, pela Rede Nacional de Rádio, no satélite, no mesmo sinal da Voz do Brasil, e na internet, no www.redenacionalderadio.com.br. Mande suas dúvidas para os professores pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é 61998-678787. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. E pode mandar também suas dúvidas do Enem. Então, mais uma vez, anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.